Olá, supercuriosos! O papo de que o cachorro é o melhor amigo do homem não é nenhuma novidade. No entanto, alguns cachorros conseguem ir além, mostrando um lado heróico desconhecido. Confira, oito cachorros que salvaram pessoas. Bora pra lista! Antes de começarmos, eu preciso dizer uma coisa. Você gostaria de adestrar o seu cachorro no conforto de sua casa, com apenas 15 minutinhos do seu dia? É difícil de acreditar, mas isso realmente é possível. Muitas pessoas já estão aplicando e obtendo resultados. Você será capaz de adestrar seu cãozinho em sua própria casa, com facilidade, na hora que você quiser. Mesmo que você não tenha nenhuma experiência no assunto, mas deseja educar seu melhor amigo com conforto e carinho, vai conseguir aplicar essa metodologia inovadora, que irá tornar o seu cãozinho obediente de uma forma totalmente indolor e rápida. Se estiver interessado nesta oportunidade, clique no primeiro link na descrição. Uma triste história A lei da natureza nos diz que o maior e mais forte sempre vence, desde que use seu instinto. Isso é bem verdade em alguns casos. E Toby, um labrador preto, descobriu isso da pior forma. No dia 24 de maio de 2014, Chris Wecker decidiu pegar alguns cogumelos no norte de Minnesota, Estados Unidos. E pra isso, levou Toby consigo. Na procura por cogumelos, Chris e Toby acabaram encontrando dois ursos com seus filhotes, cada um pesando cerca de 135 quilos. O desespero bateu e Chris correu. Enquanto isso, ainda que não tivesse a menor chance, Toby ficou lutando contra o urso. Tudo pra que seu dono pudesse fugir a tempo. Em segurança, Chris contou tudo para seu pai. E os dois achavam que nunca mais veriam o cachorro. No entanto, cerca de 10 minutos depois, Toby surgiu. Seriamente ferido, com mordidas em seu corpo que tinham cerca de 15 centímetros de profundidade. O cão foi rapidamente levado para o veterinário, mas depois de alguns dias, ele acabou perdendo a luta pela vida e faleceu. No entanto, foi graças a sua bravura que hoje Chris está vivo. Simon, o cão guia A história do cachorro Simon acontece em 2013. E seu ponto auge acontece especificamente em setembro. Simon era um cão da raça Boxer. Eles são muito apegados aos seus donos. São grandes companheiros e ótimos com crianças. Simon cresceu por muitos anos com a família Fukurawa, seus donos. Que tinha como chefe Dave Fukurawa, deficiente visual. Por isso, Simon era como um cão guia. Num dia curriqueiro, em que Dave estava levando seu filho Will de 4 anos de idade para a escola, algo inesperado aconteceu. Enquanto atravessavam a rua, os três, pai, filho e cachorro, se depararam com um carro que ultrapassou o sinal vermelho e veio em alta velocidade em sua direção. Parecia ser o fim de tudo, principalmente para o homem que era deficiente visual e seu pequeno filho de 4 anos. No entanto, numa ação rápida, Simon se atirou na frente dos seus donos, intercedendo entre eles e o carro, e somente o cão e Dave foram atingidos. Ainda mais, o cachorro se levantou novamente e, segundo testemunhas, arrastou Will, o garotinho, para longe da estrada, para que ele não fosse também atingido. Infelizmente, Simon perdeu a vida antes de conseguir chegar até o veterinário, devido aos seus ferimentos. Ele teve um enterro digno e, com certeza, salvou aquela família, um ato que nunca será esquecido. O verdadeiro herói Para aqueles que amam os cachorros, eles não são simplesmente bichos de estimação, são realmente parte da família. Para que a família, nesse caso, fosse bem grande, os Doherty, da Irlanda do Norte, possuíam 4 cães labradores. Eles sempre costumavam passear pelo Randallstone Forest Park, mas durante um desses dias, um Pitbull furioso surgiu, partindo para cima dos animais de uma vez. O Pitbull foi primeiro atrás de Cole, o maior dos labradores. Assim, dois meninos, Sean e Died Dorit, tentaram afastar o Pitbull raivoso, e ele logo avançou em direção às crianças. Ainda pior, o cão também foi para cima da mais nova criança, Ben, de 10 anos. A partir daí, nosso herói entrou em ação. Troy, um dos labradores, entrou na batalha contra o Pitbull. Ele então começou a lutar contra o cachorro feroz, lutou com ele até a polícia chegar e parar o Pitbull. Infelizmente, Troy não resistiu muito tempo. Tendo sido gravemente ferido, ele faleceu pouco tempo depois. Porém, antes disso, provou ser o maior amigo daquelas crianças, se tornando um verdadeiro herói. Salva-vidas, Canino Não sei se você já reparou, mas os cães são ótimos nadadores. Não importa seu tamanho, peso ou da raça que é, eles sempre nos mostram que podem atravessar qualquer faixa de água. Inclusive, o nado característico dos cachorros, com as patas próximas ao rosto, até mesmo virou um nado em especial. Por causa da habilidade dos cães, existem muitos deles que são designados como salva-vidas, ajudando pessoas que, eventualmente, passam por problemas no mar e precisam ser resgatadas. Na Inglaterra, por exemplo, tem um cachorrinho que é capaz de salvar mais de 10 pessoas de uma vez só. O nome dele é Whiz, e ele foi treinado pela marinha britânica. Tornou-se um excelente nadador e tem força suficiente para um resgate. O cãozinho coleciona centenas de salvamentos e seu dono, David Pug, diz que as pessoas ficam pasmas ao ver Whiz resgatar sozinho uma pessoa na água. Aqui no Brasil, temos o Ice, um labrador salva-vidas que também é responsável por ter salvo a vida de muitas pessoas na praia de Santa Catarina. O herói da família Em 24 de novembro de 2013, o fogo se alastrou pela casa da família Eliseu, em Yorktown Heights, Nova York. No entanto, antes que algo de pior acontecesse, Nero, o cão da família, entrou em ação num ato heróico, acordando Maria Eliseu e sua filha Mary. A filha conseguiu fugir das chamas em direção ao lado de fora da casa, mas a mãe, Maria, ainda estava se recuperando de uma cirurgia, e por isso tentou se esconder em casa mesmo, num local seguro, tendo sido depois resgatada. O cachorro não foi visto por um tempo, e por isso ambas as mulheres deduziram que Nero havia conseguido fugir. No entanto, dias depois, o corpo do animal foi encontrado no meio das cinzas da casa. Nero conseguiu salvar toda a sua família, mas não conseguiu salvar a si mesmo, tendo se tornado um herói em toda a cidade de Nova York. Pelo amor de Deus, aguentem! Nós estamos acostumados a ouvir muitas histórias de homens que foram verdadeiros heróis em momentos de batalha, salvando a vida de muitos. No entanto, também existiram os chamados cachorros de guerra, animais no campo de batalha que se mostravam muito úteis para levar informações de um lugar para outro. Na época da Segunda Grande Guerra, por exemplo, um cãozinho chamado Satan levava informações para batalhões franceses, além de transportar máscaras de gás, pontos correios e até mesmo mantimentos. Esse cachorro, em particular, salvou a vida de milhares de homens de uma vez. Satan desviava dos disparos enquanto corria em zigue-zague para entregar suas mensagens. Porém, em um certo momento, ele falhou e foi acertado em duas patas, o que quebrou uma delas. Os soldados franceses viram isso e tentaram salvar Satan, mas não foi possível. Ainda assim, a mensagem do cão estava intacta e dizia, Pelo amor de Deus, aguentem! O cãozinho não resistiu aos disparos e ali foi considerado um herói incansável e corajoso. O cachorro do FBI Existem alguns tipos de empregos que oferecem um perigo iminente aos que estão envolvidos. O serviço policial é um desses, que se deparam com pessoas que não pensam duas vezes antes de cometer algo ruim. Foi mais ou menos isso que se deu em Nova York no dia 13 de março de 2013, quando um senhor chamado Kurt Myers, de 64 anos, começou um massacre com seu revólver, tendo acabado com a vida de quatro pessoas. A polícia estadunidense tentava chegar até o homem e pará-lo, mas era uma ação muito difícil. Nesse momento, quem encarou o homem foi Epp, um pastor alemão que fazia parte do FBI. Ele foi equipado com uma série de câmeras para ajudar os soldados que estavam ao lado de fora. Epp partiu para cima do homem, tentando tomar seu revólver. Kurt Myers disparou contra Epp e ele foi atingido no peito. Os outros policiais entraram logo em seguida parando o homem que acabou perdendo a vida logo depois. O cão foi levado para uma clínica veterinária local, mas ele sucumbiu à ferida. Ele estava na ativa há pouco mais de duas semanas e essa era a sua primeira missão. Epp foi homenageado pela sede do FBI como tendo salvo várias pessoas naquele dia, se tornando um verdadeiro herói. Não é o Flash, nem o Arqueiro Verde, ou qualquer outro personagem da Marvel ou da DC. O herói aqui é o Sheik, o cão policial de Guarulhos, em São Paulo. O pastor alemão Sheik, de 5 anos de idade e que trabalha na Guarda Municipal de Guarulhos, São Paulo, salvou uma família de um sequestro relâmpago e ainda impediu que os infratores fugissem. Essa história é de 2014 e aconteceu mesmo na vida real. A vida de uma família inteira foi salva graças ao Sheik, que cumpriu perfeitamente seu trabalho de policial. Na tela está aparecendo um vídeo sobre lugares que são dominados por animais. Você conhece o Lago das Medusas? E uma ilha dominada por porcos? Clique aí no vídeo e confira que está bem legal! Ficamos por aqui e até a próxima!